Música Seus águas do mar da vida Quiserem te afogar Segurar as mãos de Deus E o mar Se as deslizas desta vida Quiserem te sufocar Segurar as mãos de Deus Segurar as mãos de Deus Segurar as mãos de Deus Pois ela Ela te sustentará Tua terra segue adiante E não morres para trás Segurar as mãos de Deus 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 Se ela Ela te sustentará Não tem a ser que adiante E não pode esparpar Segura a paz de Deus Segura a paz de Deus Segura a paz de Deus Pois ela, por ela te sustentará Não tem a ser que adiante E não pode esparpar Segura a paz de Deus 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 Eu sou criado de lei, a Tua sempre venança. Senhor, o passado do sangue adorou, Tua nova vida me entregou, Tua poder transforma meu ser, De glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo, Eu me senti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, Faz viver assim como sou. Senhor, a cruz meu sonho se preciso ver, Na realidade de quem eu sou, Me dá meu mentir, a Tua sempre vença. Senhor, o passado do sangue adorou, Tua nova vida me entregou, Tua poder transforma meu ser, De glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo, Eu nasci de novo, nasci de novo, Pra viver assim como sou. Senhor, o passado do sangue adorou, Eu nasci de novo, nasci de novo, Onde eu sou. Senhor, o passado do sangue adorou, Eu nasci de novo, nasci de novo, Sou mais que vencedor Nasci de novo, nasci de novo Nasci de novo, nasci de novo Sou mais que vencedor Eu nasci de novo, nasci de novo Sou mais que vencedor Nasci de novo, nasci de novo Nasci de novo, nasci de novo Nasci de novo, nasci de novo Sou mais que vencedor Eu nasci de novo 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 É um dia muito importante para nós. A irmã Catarina, a Camila, a Gê da Borges, a Clara Bá, a minha mãe, a Dona Jô, a Carlita, a Rita, os assadores. Como é o nome dos assadores? Alexandre e o Walter. Alexandre e o Walter. Não, eles estão cuidando do churrasco ali. Hoje é um dia festivo para nós. Daqui a pouco vai ter mais gente aqui. A gente que arrumou o salão para comemorar o aniversário do nosso irmão. Nós estamos aqui desde cedo, felizes, porque nós estamos nessa atmosfera de comemoração. A sua nascida tem empregado isso, tem nos ensinado muito. Nós estamos aqui também para agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos legado, nos ensinado nesse período todo. Nós estamos mais firmes do que nunca na igreja. Nós somos uma turma que vem às sextas-feiras, né, Clara, né, Gê? Então, a Carla também. Então, nós estamos à frente de algumas coisas. Quando eu digo à frente, é porque a igreja é nossa. É isso que nós temos que ter consciência. Temos que nos apoderar. Quando eu digo nos apoderar, é no sentido de trabalhar por ela, de enxergar como a nossa casa, né? E assim tem sido feito. Muita gente que está aqui tem nos ajudado. Muita gente que nunca vinha à igreja e tal. Tudo porque nós sabemos que esse trabalho é profícuo, sim, que tem alcançado o resultado, sim, mas porque também nós confiamos na índole do pastor Narciso Vieira. O Narciso, quando tinha 15 anos, já estava na igreja. A singla lá, que bom a singla é. O pastor Narciso é um homem de igreja, como o Alcione também. Nasceu dentro da igreja. Quando eu digo nasceu, converteu-se, foi em igreja. Não fez uma única coisa na vida hoje a não ser pregar, evangelizar, ir às ruas, espalhar o amor, falar de Jesus. Quem tem um amigo como ele, nós, temos que agradecer a Deus. É um privilégio. Nós estamos comemorando, então, hoje, mais um ano de vida do nosso amigo. E eu queria convidar a Ana Carla para vir aqui à frente, que viesse a Ana também aqui, que viesse o... Para que... Vem cá, o Douglas está aí? Vem cá, Ana. Afinal de contas, todos eles sempre estiveram ao lado do Narciso em todos os momentos. Este ano está fazendo 30 anos que eu conheço o Narciso. E eu só vi o Narciso na igreja, eu só vi o Narciso falando de amor, eu só vi o Narciso pregando, eu só vi o Narciso nas ruas. E o Narciso é isso aí. Então, isso é para agradecer a Deus. E isso também é motivo para a gente comemorar. Estamos aqui comemorando isso. Mais um ano de vida e muita saúde que nós desejamos. E uma forte salva de palmas para Jesus e para o pastor Narciso. Para a gente encerrar, para a gente encerrar, porque nós temos que... Eu estou dando esse meu testemunho aí, porque eu sempre fui com o padre dele, estou sempre junto e a gente é testemunha de tudo isso. Não tem um momento na vida, na minha vida, que ele não tenha estado junto. Então, isso é amigo, e é presente, e é são. Essa igreja aqui não tem o tamanho daquelas igrejas que vocês veem na televisão, porque nós temos um pastor só voltado para doar, só voltado, digamos assim, para pregação, que não tem aquela ambição. A ambição dele é evangelizar, é espalhar o bem, é levar almas para o céu. E a gente quer, cada vez mais, convidar vocês a que participem disso. Nas sextas-feiras, nos domingos, queremos... Temos um espaço aqui nos fundos que é muito lindo, que é amplo, estamos arrumando também. E para que a gente possa ter esses momentos assim de congraçamento, de convivência, que são enriquecedores. Gente, enriquecedor. A palavra diz assim, os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A palavra diz que nós devemos honra àqueles que estão à nossa frente, nos dirigindo como pastor. Dupla honra àquele que nos serve com a sua vida. E meu pai tem feito isso durante a sua vida, servido ao Senhor, muitas vezes abrindo mão de coisas para estar com o Senhor. Porque eu sei que é o Deus que ele ama e nada pode separar a ele desse amor. Então, eu quero te pedir agora para dar uma salva de palmas com dupla honra àquele que está mais forte. Nós estamos aqui para agradecer a Deus que nos serve com a vida. Dupla honra a ser jogada nos pastores do mundo. Parabéns pra você, nessa data que irá. Minha felicidade, muitos anos de vida. Com o meu ao seu lado, o povo pobre. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra você, nessa data que irá. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado, gente. Vamos levantar as mãos do céu e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diga, nada me faltará. Ele supre todas as minhas necessidades. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre o seu rosto. O Senhor te dê a paz. Um, dois e três. Um abraço pro pessoal do nosso lado. Um abraço pro pessoal do nosso lado. E nos reis, a ti, nos corações, o meu dono, de noção, do amor, da glória, do artista de novo. E nos reis, a ti, nos corações, o meu dono, de noção, do amor, da glória, do artista de novo. E nos reis, a ti, nos corações, o meu dono, de noção, do amor, da glória, do artista de novo.